Olá pessoal, sou o Dr. João Eduardo Nicoluzzi, médico especialista em doenças do fígado, pâncreas e das vias bilhares. Satisfação imensa fazer esse bate-papo com vocês de hoje sobre metástases hepáticas. Então acho que a primeira coisa que tem que ficar bem claro é o que é uma metástase. Então metástase é um tumor maligno que ele nasce em algum local e desse local cai uma célula maligna no sangue que chega no fígado e ali nasce um novo tumor. Então isso é uma metástase e pode vir de qualquer lugar do corpo. Pode vir de um tumor que nasceu no intestino, por exemplo, uma metástase que nasce de um tumor que nasceu no pulmão e chegou no fígado ou da parte ginecológica ou da parte urológica e chega no fígado. Então isso são metástases, tumores que chegaram no fígado, não nasceram lá. Algumas vezes essas metástases podem ser tratadas com cirurgia e até a gente ter uma esperança real de cura. Algumas vezes as situações são de tratamento com quimioterápico para tentar segurar o crescimento e evolução delas. Vai depender muito da onde elas nasceram, da forma que foi tratado o tumor originário que causou tudo isso. Então vamos dar alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Por exemplo, metástases de tumores que nascem no intestino grosso. Até inclusive, nós temos uma aula sobre isso no nosso canal e que foi motivo de um curso chamado HPB21, metástases de origem coloretal. Então tratado o tumor do intestino grosso, ele já foi lá removido, cortou-se aquele pedaço do intestino grosso, mas ficou uma metástase no fígado. Então vários estudos mostram que metástases do fígado que nasceram do intestino grosso totalmente removidas, a gente pode muitas vezes observar cura desses pacientes. Então no passado, falava-se metástases de fígado, era sempre uma sentença de que teria-se pouco tempo de vida ou as coisas não iam ficar bem. Hoje muitas situações destas podem sim ser tratadas com cirurgia, objetivando-se depois de alguns anos de seguimento, que a gente naquele momento fale-se que agora o problema está resolvido. Metástases também de tumores dito neuroendócrinos, são pequenos tumores no pâncreas, que também quando totalmente removidos do pâncreas, se eles mandarem essas células para o fígado e for totalmente removido esses novos tumores do fígado, também a gente pode falar em cura em algum momento do segmento desse paciente. Alguns locais, por exemplo, tumores que nascem no pulmão, por exemplo, e metastismo para o fígado, nesses casos a gente não pode pensar em cirurgia. Nesses casos a gente pensa geralmente em tratamentos com quimioterapia que tentem bloquear o crescimento do tumor. Então o que a gente tenta deixar claro? Depende de onde nascer esse tumor, fazendo a metástase para o fígado, sendo do intestino grosso, sendo dos tumores neuroendócrinos, alguns casos de melanomas, principalmente aqueles que nascem nos olhos, a gente pode pensar em tratar essa metástase hepática de forma cirúrgica, prolongando a vida ou até causando, ou melhor, objetivando a cura desses pacientes. De outros locais, normalmente são tratados com quimioterapia. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa vai ter uma história diferente. A gente não pode tomar como exemplo situações outras. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter uma história diferente. É por isso que as pessoas têm que ser analisadas de forma individual, vistas por um especialista, e para cada pessoa vai ser feito um tratamento diferenciado e específico para ela. Por isso, em casos de esse tipo de doença, sempre busque um especialista. Esse é o meu recado de hoje. Sou o Dr. João Nicoluzzi. Um forte abraço. Sempre estaremos juntos com vocês nesse canal. Até mais.